Bom, se de um lado está tendo tráfico de drogas, se de um lado está tendo muitos casos que repercutem na nossa região, do outro tem cidades preocupadas, empresários que estão preocupados com a segurança. Infelizmente é um assunto muito preocupante realmente na nossa região, já que casos têm acontecido, a polícia tem tentado combater muitos desses casos e nem sempre a polícia consegue. Já que a gente está falando de segurança, o município de Porto Belo está viabilizando um projeto de instalação de câmeras. Tudo isso transforma a cidade realmente ou cria melhorias para a cidade. Mas aí a gente fala com a Loreny Correia Machado, que é a presidente da Associação das Imobiliárias de Porto Belo, a CIMPEB e ela vai trazer mais detalhes sobre este projeto. Loreny, boa tarde para você, bom dia para quem não almoçou ainda, né? Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes e é um privilégio estar aqui junto com vocês na VIP para colocar um pouco mais sobre esta questão da segurança. Segurança é um assunto bastante preocupante, né? Na semana passada foi apresentado aí para os representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do CONSEG. Esse projeto é um projeto moderno, né? Sim, ele é um projeto já existente em algumas cidades aqui em Santa Catarina, porém a gente analisou a necessidade, fomos procurados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, pelo Comando, porque este programa ele é específico para as forças de segurança. Então, com esta necessidade nós nos unimos numa força tarefa, com o setor privado, em busca das câmeras, junto com a CIMPE e também com as construtoras e empresários. Loreny, a gente viu projetos parecidos aqui em cidades da região. Por exemplo, Itapema recém lançou um projeto semelhante. A única diferença é que a maioria das cidades que lançam esse tipo de projeto são realmente por parte de prefeituras ou até mesmo o governo do estado. Nesse momento, empresários se reuniram preocupados com a segurança da cidade, né? Sim, nós temos hoje em Porto Belo uma ótima administração, com o prefeito Joel, vereadores, toda a administração e também várias câmeras totem pela cidade. A questão, o diferencial é que estas câmeras, elas são de alta resolução, com leituras OCR, leituras de placa instantâneo, além, o que muda na situação é que estas câmeras vão ter um programa específico que vai estar ligando a região, as cidades e também a nível nacional, a nível Brasil, em questão de segundos, hoje, porque dentro do que nos foi colocado pela Polícia Civil, seus investigadores e Polícia Militar, uma investigação que duraria talvez 15 dias, ou um mês, ou mais, juntando pedacinhos de câmeras para conseguir montar para uma investigação, nós temos, assim, essa resolução em 30 minutos, uma coisa rápida e em questão de segundos eu posso, com este programa está vendo uma placa, quer dizer, a Força de Segurança pode estar vendo uma placa aqui, que vai estar lá em São Paulo. Então, é uma coisa muito rápida, muito necessário para a nossa cidade hoje. Então, o grande diferencial é este programa. E nós estamos aqui falando de um programa que ele está em andamento e que teve toda uma investigativa em cima disso e também uma experiência. Ele está sendo implantado em três câmeras dentro de Porto Belo e foi esse sistema que veio a suprir as necessidades das Forças de Segurança. Bom, a princípio serão dez equipamentos que vão ser instalados em pontos estratégicos, né? Sim, já foi mapeado na cidade os dez pontos estratégicos. E, assim, eu estou muito feliz porque no dia de hoje nós completamos já hoje dez câmeras. Estamos com as dez câmeras e amanhã vamos estar em uma reunião já com empresários. Também agradeço muito as construtoras que se empenharam nesse sentido e para a gente finalizar, para conseguir já em dezembro iniciar com as instalações. Ô, Lourine, a gente sabe que parece que dez câmeras são poucas, né? Mas, avaliando que hoje o município não tem nenhuma, passa já a ser uma grande diferença para a sociedade. Isso, dez câmeras, elas são o início, né? Precisa de muito mais. Eu quero deixar claro que tem muitas câmeras em Porto Belo, porém, com este programa, não. Esse é o diferencial. Mas, o começo, a gente espera buscar mais ainda. Eu gostaria de só frisar uma cidade, por exemplo, Brusque, ela diminuiu em 76% a criminalidade e lá é instalado várias câmeras e também outras cidades ao redor. Eu acredito que a gente precise dar a continuidade nesse projeto. E como vocês identificaram essa necessidade e, principalmente, a iniciativa privada? Porque a gente sabe, né? Seria muito mais fácil cobrar do poder público esse tipo de monitoramento, mas, de repente, não. Vocês pensaram assim, não, a iniciativa privada também precisa fazer algo, né? Sim. Começou, assim, de um relacionamento. Por isso, eu digo a importância de se ter as conversas com as pessoas certas. Então, de um relacionamento, de conversa com investigadores da Polícia Civil, numa amizade. Então, houve esta conversa da necessidade. Diante disso, até o meu esposo, que também faz parte de assim, foi ele que me trouxe e eu disse, não, vamos tomar isso aí, vamos ajudar. Até em conversa com a delegada, a doutora Luana e o tenente Jobert, eles nos colocaram dessa necessidade e que, se nós partíssemos para o poder público, isso demoraria um tempo, porque precisa de licitação, então, isso dificultaria. E eles já estavam tentando algum tempo e a demora está prejudicando, na verdade, parte da segurança. E qual foi o valor investido nesse projeto? Então, cada câmera hoje, ela está no valor de 4.400 reais e a manutenção e o programa inserido na câmera, ele vai estar em 250 reais por mês. Quer dizer que quem doou a câmera já assume também a mensalidade. É um projeto viável avaliando a segurança do município. Sim, nós temos essa ideia também, conversando com alguns vereadores e também com algumas construtoras, o que a gente pensa? É possível que a gente venha pedir dentro do poder público para que seja colocada alguma parte da outorga onerosa, algum percentual para a segurança, que isso ajudaria muito, né? Mas é tudo, como eu digo, precisamos estar passo a passo. Esse foi o start. Esse foi o start, mas assim, eu estou muito feliz, muito agradecida àqueles que fizeram as doações, àqueles que acreditaram, porque isso é algo que é imprescindível. A gente precisa buscar e a CIMP estar de braços abertos para ajudar e para que seja melhor. E tem um benefício muito grande para a nossa cidade, se é que posso falar sobre isso? Claro, importante. Então, o grande benefício é o quê? É a segurança, vamos dizer, para as famílias, a população em geral e para todos aqueles que vêm investir na nossa cidade. Porque hoje Porto Belo conta com várias construtoras, com a média de 60 imobiliárias. Então, o nosso município está crescendo em estrutura, está ficando lindo a nossa cidade. E o que acontece? Esse pessoal vem investir, vem para morar, ou vem para veranear, ou vem comprar, eles são investidores. E nós precisamos hoje, como empresário, garantir a segurança desse pessoal que está vindo. Ah, temos infraestrutura, temos prédios lindos, a cidade está sendo remodelada, maravilha. Mas e a segurança? São tantos setores, mas a segurança é primordial. E nós precisamos de pessoas na nossa cidade cada vez mais. Lorena, obrigado por esclarecer, então, um passo importante que Porto Belo dá nesse momento. Ah, obrigada a você, obrigada a Vip, obrigado por essa oportunidade. E aí